Mais um vídeo da série Eu Cantora. Eu acabei de inventar, mas eu vou fazer uma playlist pra isso. Dessa vez não é pra cantar, é pra explicar o que aconteceu depois do show do Moneskin. Moneskin é uma banda italiana que eu achei muito legal de descobrir. Eu fiquei super feliz, porque eu gosto de música, no geral. Mas a primeira coisa que comecei a ouvir desde criança era o meu pai, de fim de semana, ouvindo Led Zeppelin, Iron Maiden, The Purple, no talo. Então, era todo mundo obrigado a ouvir. Todo mundo da casa e os vizinhos também. E, lógico, passei o período da adolescência ouvindo Eurodance, que era o que tocava na rádio. E aí, logo no começo da adolescência, lá pelos meus 14, eu já tinha voltado pro rock. Mas eu não gosto de ficar presa em um título. Ah, eu gosto de metal, eu gosto de punk. Não. Eu gosto de rock e gosto de outros tipos de música que eu não consigo nem classificar. Mas foi uma ótima surpresa descobrir o Moneskin. Eu não tava esperando ver a banda ao vivo tão rápido. Eu conheci esse ano, eles iam vir no Rock in Rio, e eu fiquei na torcida, moro em São Paulo. Será que vem pra cá? Meu Deus, tomara que venha pra cá. Tomara que venha pra cá. Vieram. Comprei meu ingresso na pré-venda em maio. Fui no show em setembro. E eu não cantei nenhuma música. Eu berrei todas as músicas. Eu vou postar um videozinho, ou dois, de eu cantando, cantando lá, berrando. E depois um trechinho de como minha voz ficou. Eu ganhava em inglês, mas... Vou tentar colocar algum título, alguma coisa pra vocês entenderem um pedacinho. Também não precisa entender muito. É só ouvir como minha voz ficou horrorosa. E depois, já faz tempo, né? Estamos em outubro, fim de outubro. E a minha voz não voltou ao normal, mas aí já não é por conta da gritaria. Eu já fui num outro show depois desse. É esse tempo maluco, que minha garganta não tá boa, meu filho tá tossindo. Então, não tô lá 100%. Acabei de cantar uma música lindíssima do Guilherme Arantes. Um pedacinho só. Não sei se ficou bom ou não, mas eu vou colocar no canal.